Essa junção das duas sociedades, a gente teve eventos recentes, como é que vocês veem esse trabalho de parceria entre o Brasil e Portugal na área de endocrinologia? Bom, eu acho muito importante. É uma parceria que se aproximou mais nos últimos anos, mas já teve um histórico, alguns anos atrás, que existia um contato, eu acho que na época de Dr. Tomás Cruz, da Bahia, onde existia essa proximidade com a sociedade portuguesa. Não sei por que motivo, acabou um tempinho ficando a gente, não distante, mas sem essa presença em cada evento e de 2016 para cá a gente tem sido participado cada um dos seus eventos. Eu acho que existe uma identidade muito grande do Brasil em relação a Portugal. Sempre para a gente é muito importante ter essa troca de experiência, essa troca entre os colegas mesmo, e essa integração é muito importante. Então, está bem, senhor? Eu também vejo com grande prazer esta aproximação. De facto, há alguns anos havia os congressos de língua portuguesa, em que se procurou também que fosse mais extensivo a outros países que falam português. Portanto, os congressos de língua portuguesa, o Congresso Luso-Brasileiro de Endocrinologia, depois, de facto, acabou por cair um pouco e realmente é com muito gosto que agora, que eu acabei de ser eleito presidente da sociedade, que eu vejo que os colegas que me antecederam já reataram este encontro. E eu acho que é importante a vários níveis, porque nós já temos alguns contactos com colegas que vão estagiar para o nosso país, portugueses que vêm cá estagiar, ainda hoje estive com o professor Rui Maciel, que me disse que tinha recebido dois internos que tinham, dois residentes do nosso país, que tinham por dois períodos estado cá. Nós também temos recebido, não só, digamos, num hospital, como até no Hipatimup, no Instituto de Patologia e Imunologia da Universidade do Porto, portanto, a diversos níveis, portanto, quer a nível de investigação, quer a nível clínico, quer a nível pré-graduado, quer a nível pós-graduado, eu acho que é fundamental nós mantermos. E esta é apenas, digamos, uma manifestação durante o Congresso, e quando eu digo apenas é porque é só num espaço temporal relativamente limitado, e realmente as relações, as trocas de impressões, etc., vão cada vez tornando-se mais comuns e mais constantes ao longo do tempo. É importante que isso aconteça, porque não é só por falarmos a mesma língua, mas porque temos muitas perspectivas semelhantes em relação à realidade, nomeadamente a realidade social, a realidade econômica, a realidade científica, e, portanto, acho que é bom potenciar essa aproximação e potenciar esses mesmos valores. Por orientação do doutor Fugila, a gente acompanhou as notícias e o que circulava, a gente viu canais no YouTube noticiando o evento que aconteceu esse ano, e a gente está tendo também uma repercussão aqui em matéria de imprensa. Como é que o senhor vê esse relacionamento das informações saindo de dentro do Congresso, do ambiente médico e partindo para o público através desses vários canais? É uma forma... Como é que acontece em Portugal? Também acontece um pouco isso, não é? Portanto, o estravazar da parte científica para a comunicação social leiga e para a população em geral. Eu acho que um dos aspectos que neste momento, e é também uma das nossas áreas de ação prioritária, que é promover aquilo que nós chamamos de literacia em saúde. Isto é, que as pessoas saibam mais sobre as suas doenças, sobre as doenças endócrinas, e o endocrinologista é a pessoa indicada para tratar esses doentes. Portanto, foi também com muita satisfação que vimos a excelente ideia de orgulho de ser endocrinologista. Acho que realmente é uma excelente ideia, traduz isso. Mas é preciso que, de facto, não só os endocrinologistas, mas a própria população compreenda e saiba mais, porque a melhor forma de se tratar é saber mais sobre a sua doença e tornar-se, digamos, um parceiro no seu tratamento. Portanto, acho excelente que as notícias sejam divulgadas por canais de informação mais acessíveis à população em geral. Doutor Tuzilo, como é que foi essa vinda da sociedade portuguesa para cá, para o evento? Essa aproximação continua? Algumas propostas para o futuro? Eu vejo que essa aproximação não é pessoal, ela é institucional. E eu sinto, quando eu estive em Portugal, que estava a transição do doutor Francisco para o doutor David, a preocupação dessa passagem e de mostrar a importância, não só nas presenças de congresso, mas, como ele falou, nesse intercâmbio também de colegas em estágios, eu acho que é uma coisa que veio para ficar. Eu já tenho cuidado já de conversar com o próximo presidente, que é o Rodrigo, para mostrar para ele a importância, para que essa parceria seja muito frutífera. E compartilhar as duas juntas, compartilhando informação segura no momento em que a gente tem tantas fake news, tantas notícias que são divulgadas, que precisam de uma orientação mais forte das sociedades, acho que é uma boa ocasião para cada vez se fortalecer mais, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E ainda há pouco dizia o doutor Tuzilo que nós temos acompanhado e temos visto, tomadas de posição da sociedade brasileira em relação a certos aspectos que, às vezes, um bocadinho, num determinado momento, serão mais notícias, serão mais na crista da onda no Brasil, outras vezes em Portugal. Estamos a falar acerca do anti-envelhecimento que, neste momento, está a crescer em Portugal, digamos, um conjunto de gelatães que se intitulam de especialistas, usando fatores hormonais e hormonas para tratar os doentes e que causam mais malefício do que benefício. E é necessário que as sociedades tomem posição. Portanto, acho fundamental, digamos, este intercâmbio de todos os níveis e, portanto, acho extremamente importante que nós continuemos esta e, como o doutor Tuzilo também dizia, é muito importante que, embora tenhamos um bom relacionamento pessoal, não é isso que fica ou que perdura são as instituições e é essas que nós temos que privilegiar e também agradeço, digamos, o empenhamento, nesse sentido, que a sociedade brasileira tem tido. Muito obrigada. O que é precisar, estamos aqui, não é? Muito obrigado. Obrigada.